Beleza Irmão Ok Estamos fazendo um novo build Sendo que esse de Do bisomem Não peguei ainda Mas peguei primeiro O O vampirismo E até acho que eu salvei Após pegar o vampirismo não Salvei não Vou pegar seu vampirismo agora Ah caramba E acabei de chegar na cidade Acho que tu pode salvar Esse aqui Vivo 3 Level 6 Ah I assume Ah Isolder O que foi? O que te levou ao mercado? Estou aqui para comprar Eu acho que você não precisa se preocupar Não Não Estou aqui Não 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 Se eu quero roubar esse Garlick aqui, todo mundo está me vendo. Sinistral. Seja aquele Garlick Barbecue, sei lá como é, Barnacle. Salmão. Garlick Barbecue, Garlick Barbecue, três, quatro, cinco, seis, seis. Depois de pegar esses seis, a gente vai fazer as pações. Só vou pulir, tá? Lu, Lu. Espera aí que eu estou transmitindo aqui, tá? Ao vivo. Fala, não. Continuando. Por que você pegar esses três itens? Ué. Vou ver aqui. Ó, tá. Entra aqui. Fala com o Farangá. Não, cara. Tu tem que fazer logo essa poção. Pode até falar com ele antes, mas... É, é o que vai te dar dinheiro agora no começo. Também tu upa um pouquinho de level, né? Isso. É, a Bronca é esse... Esse... Esse Nordic Barbecue, entendeu? Tu pode fazer três e guardar e ficar duplicando depois com... O... O... Como é o nome? O teu follower. Que no caso é Findle. De nada. Sim, olha. Vale. Ah, tá. Não, vai dar um se tu quiser. Dá pra tu vender bastante. Opa. Não vai dar um se tu quiser. Opa. Oh, mas cara. Como tu tá querendo... Deixa eu ver quanto foi que tu pôs. Por que tu tá querendo fazer o da... Lv 8, acho que dá ainda. Vai ter um follow, vai ter... É, acho que dá. Tem, acho que, de ficar levantando todo mundo, acho que não vai ter problema não. De todo jeito tem um save ali, né? Deixa eu ver o que é bom pra tu. Os Bound Sword é bom pra aumentar o Conjuration. Tem Stone Flash ainda não, não tem Stone Flash aqui pra vender. Mas ele compra? Caramba. Porra. Talvez Calma. Não sei, não tem necessidade disso agora não. Talvez o Stone Flash, só. É, tu vai ter dinheiro suficiente pra comprar isso, entendeu? Dá o Stone Flash então. Pode também, mas... Também não tem necessidade. Pode também, mas... Não tem necessidade. Não sei se tu consegue gastar também, é, como ta zerado todo o registro, tu tem dois Vamos vender parte para fazer a quest ali do Enlightenment e deserve to do, ah é porque tu esta querendo pegar o set, beleza, Necromage Apenas a si mesmo Sim, sim Estou construindo! Vamos lá, M.O.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. E aqui está com o melhor do que tu queres Aqui uma hora de fazer prazer, e ver a palпа, como você pode fazer? e é de 445 que ela dá eu não acho que vai funcionar com não me ter guardado a melhor não guarda pior diferença de segundos e tá se ela vende, vende, vende e garra que não vende garra que nem norte bar ney com nem a outro só não vou também não vende não você já consegue uma graninha né cara tu guarda a mascara e aí duplica e aí e aí que tá bando de bicho liso a fera tá bom liseu e aí 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 Maravilhosa Caramba, não tenho nenhuma arma Eu não Eu acho que é o que bate mais É esse aqui mesmo E a gente usa o Acho que o de alteration Vai lá filhinha Responda não, fica com o seu mimimi E aí 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 Não Seja cuidado, provavelmente custa mais do que você. Eu acho que você tem outra pergunta. O que você traz aqui? Eu acho que você é a nova companhia. Não se preocupe, não sempre faça o que você disse. Bem, o Cadillac é o carpinteiro. Eu tenho um favor para perguntar. Minha esposa está em morro e eu preciso... É um bom homem. Fica tranquilo, esse... Eu te ajudo, boy. Depois vai matar um bichinho e acabou. Aí vai atrás do... Calma, filha. Vai dar tudo certo. Obrigado, obrigado. Tá bom. Agradeço também. Se você quiser... Ah, bem. Estou esperando por isso. Estou esperando por isso. Estou esperando por isso. Estou vendo que você conseguiu aqui. Você conhece esse aqui? Eu vi ele treinando na árvore de Bilfus. Ah, sim. Eu ouvi que você lhe deu bastante impressionante. Não vou deixar Bilfus cair você. Você acha que você pode lidar com Bilfus? Aqui, vamos lá. Estou esperando por aí. Estou vendo por lá, se existe. Estou usando um vaso aqui. Está bem. Oh, não me engano. Estou falando para mim C А Natizão vai serla. Só compartilhar perguntando. Cidra. Está bem Estou abaixo. Ok, volto já.